Toda eleição é regida por um código eleitoral que normatiza o que pode e o que não pode durante o pleito. A divulgação dessas regras ocorre até o dia 5 de março do ano da eleição. Para 2022, são 11 resoluções que vão guiar todo esse processo. E tem novidade aí. Quem vai nos contar e explicar qual a função dessas resoluções é o chefe de cartório eleitoral de Caxias do Sul, Edson Barowski. Essa é uma questão muito importante para quem estuda o direito eleitoral. A justiça eleitoral tem funções administrativas, no sentido de organizar as eleições judiciais, no que diz respeito ao julgamento de ações judiciais relativas ao pleito, mas ela tem uma função que também é legislativa. Isso causa, de certa maneira, alguma dificuldade da compreensão do papel das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso não vem ao acaso. Não é algo criado pelo Tribunal Superior Eleitoral sem a base legal. Então, o próprio Código Eleitoral, que normatiza toda a dinâmica das eleições e do funcionamento, inclusive, da justiça eleitoral, em seu artigo 23, inciso 9, ele delega ao Tribunal Superior Eleitoral a faculdade de expedir instruções para execução do Código. Em relação às eleições, a Lei nº 9.504 tem vários dispositivos que delegam ao Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de regulamentação. E o artigo 105, ele define, basicamente, a função de que até 5 de março do ano das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral deve baixar todas as normas, regulamentando o funcionamento das eleições. E isso é feito em cada ano eleitoral. Atualmente, para as eleições de 2022, nós temos 11 resoluções tratando de diversos temas. Resoluções que tratam do calendário eleitoral, do cronograma do cadastro eleitoral, em que momento deve ser feita a inscrição eleitoral, até que dia, todo o calendário eleitoral. Os atos da eleição, isso é muito importante, é uma resolução muito extensa, que define cada etapa do processo eleitoral. Auditoria, nós temos bastante modificações depois da União Eletrônica, e nos últimos anos a gente verifica uma ampliação dos processos de auditoria na União Eletrônica. E as mais conhecidas, as resoluções sobre arrecadação e prestação de contas nas eleições eleitorais, ou seja, todas as regras que os candidatos e candidatas precisam cumprir, tanto para arrecadar, quanto para prestar as contas dos valores recebidos e gastos nas eleições. E a campeã de consultas, e que nós constantemente estamos debatendo no direito eleitoral, é a resolução que trata sobre a propaganda eleitoral, trazendo para o texto da resolução atualizações jurisprudenciais, as interpretações jurídicas que a Corte Eleitoral acaba trazendo para a discussão nas eleições. Então, são resoluções muito importantes, é bastante coisa? Sim. Mas todos aqueles que se dedicam ao estudo do direito eleitoral, aqueles que são candidatos ou candidatas, a quem os apoia, tanto os advogados e advogadas, mas também produtores dos programas eleitorais, todos esses atores da eleição precisam estudar, precisam analisar o conteúdo dessas resoluções. E as novidades, algumas pinceladas aqui em relação a 2022. Aumento da quantidade de urnas que serão auditadas, só aqui no Rio Grande do Sul nós passaremos de quatro urnas auditadas em 2020 para 27 urnas que serão auditadas no dia da eleição. Isso é uma alteração na resolução do TSE, porque na lei determina que deve haver auditoria, e a regulamentação do TSE é que define qual a quantidade, qual o processo e como isso vai acontecer no dia da eleição. Outra novidade para 2022, bem recente agora do primeiro semestre, final do primeiro semestre, é a definição de que o eleitor e eleitora que quiser doar algum recurso para o seu candidato através do PIX, ele pode fazer. No entanto, ele deve fazer através da sua chave do CPF. E por fim, do ponto de vista da propaganda eleitoral e da necessidade de nós combatermos a disseminação de fake news, da desinformação e também de proteger o sistema eleitoral, todo aquele candidato ou candidata que atentar contra o sistema eleitoral, contra as normas e a integridade do processo eleitoral. E difundir isso através das redes sociais ou dos meios de comunicação social, daqueles fatos que sabidamente são inverídicos e já foram objeto de checagem, ele pode ser objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral e ser enquadrado na hipótese de abuso do poder por uso dos meios de comunicação. Então, essa é uma novidade jurisprudencial que o TSE traz agora para o texto da resolução sobre propaganda eleitoral e se aplica nas eleições de 2022. Então, todas essas resoluções, todas as atualizações estão disponíveis nas páginas, tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto no Tribunal Regional Eleitoral. Então, procurem as informações nos sites que são confiáveis para que a gente possa efetivamente ter eleições limpas e dentro das regras do jogo. E vamos incentivar o voto porque votar é um ato de cidadania. As resoluções são responsáveis por muitos mecanismos importantíssimos para as eleições, como a organização do calendário eleitoral, fundo de financiamento de campanha, as fiscalizações e auditorias do sistema eletrônico de votação. Inclusive, vocês viram que este ano são 27 urnas auditadas só no Rio Grande do Sul. Tudo isso para mostrar que a eleição brasileira é segura e transparente. No próximo vídeo, continuamos a conversa com o Edson Barowski para falar sobre as federações partidárias. Te esperamos. Nosso voto, nossa voz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti